E aí minha galerinha, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo. Pra começar, pessoal, eu vou ensinar uma linda ideia pra vaso suspenso, pra você que tem aí na sua casa, ama cultivar plantas, mas não tem espaço. Então vem comigo porque essa ideia tá muito legal. E pra começar eu vou usar quengas de coco, tá bom, pessoal? Essa parte aí que fica depois do coco tá totalmente seco. E uma garrafa pet transparente, mas pode ser uma garrafa normal verde, tá bom? E pra começar a ideia, você pega a sua garrafa, tá bom, pessoal? Garrafa pet, tira essa tampa pra ficar mais fácil pra você fazer os cortes com a tesoura. E digo fazer com a tesoura menorzinha pra não ficar com tanta dificuldade pra fazer como eu fiquei, tá bom? Mas é bem fácil. Você corta bem no comecinho da garrafa, desce um corte liso até no meio, bem pequenininho, e corta do outro lado, vai ficar esse vão assim, tá bom, pessoal? Faça esse vão na garrafa a cada um dedo de distância, tá bom, galera? Vocês vão fazer pra o vaso ficar bem legal e bem ajeitadozinho, bem ventilado. Então vá com calma, essa parte aí não demora, tá bom, pessoal? É só coisa de minutos mesmo, pra você ter cuidado. Faça isso por todo o arredor, só no meio da garrafa, tá bom? Não desça muito pra não ficar muito vago o espaço. Ficou exatamente assim, ó. E eu deixei cerca de três dedos aqui no meio, tá bom? Que eu não cortei pra fazer um vão maior, pra gente conseguir encaixar a nossa quenga de coco, tá bom, galera? Ó, consegui encaixar, cortei a parte de cima e a parte de baixo, ver se essa largura que você deixou cabe sua quenga de coco. Então eu digo fazer com a quenga de coco menor, tá bom? Não muito grande pra... Porque senão a garrafa vai ter que ser aquela de três litros, mas eu não tô só com a garrafa de dois litros, então tem que ser essa aí pequenininha mesmo, ó. Consegui encaixar, tudo perfeitinho. Se você tivesse duas igual, duas quenga de coco igual dessa pequenininha, tinha como vocês fazerem um sub-andar, tá bom? Um vaso em cima e um vaso embaixo. Eu vou ensinar aqui pra vocês, mas eu não tenho a segunda quenga. Se você tiver a segunda quenga de coco menor, é melhor pra você essa dica que eu vou passar. Vou ser o que você vai fazer. Você vai cortar o fundo da garrafa, tá bom? Bem decorar tudinho, vai com cuidado aí, faça os seus marabalismos pra ficar bem bonitinho, tá bom? Corte e ajeite. Faça a mesma coisa que você fez em cima, você faça embaixo, mas faça um pouquinho menor pra que ela não fique muito pra baixo e não caia, e não ceda a garrafa, tá bom, galera? Ó, vai ficar exatamente assim com os vãozinhos, mas já que eu não tenho a segunda quenga pequena, então o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa parte de baixo e vou deixar só a parte de cima também. Porque se você quiser, você pode fazer, tá, pessoal? Mas vejo os comentários. Ah, cara, eu vi duas quenga, sim, pessoal, duas quenga. Só que uma era muito maior, porque não era do mesmo coco, tá bom? Agora você vai pegar sua quenga de coco, faça um furo bem rapidinho aí no fundo dela, tá bom, galera? E lembrando que é bem reutilizável, coisas que iam pro lixo, você faz um vaso e decora a sua casa, ainda que não ocupa espaço. Coloquei uma liga improvisada pra conseguir segurar o nosso vaso, tá bom, galera? Enrosquei ele com a própria boca da garrafa mesmo, arrochei bem, então não vai cair. Eu puxei mesmo bem pra ver se aguenta peso. Então faça isso na sua casa e depois, galera, é só você encaixar a sua quenga de coco, botar a sua terra e a planta que você quiser, tá bom? Pode ser cacto, suculenta, o que você quiser, o que você tiver aí na sua casa, ó. E agora, olha como ficou, galera. Eu botei essas plantas lambedores aqui, que são plantas curativas aqui do Nordeste. E olha que coisa mais legal pra você decorar a sua casa. Se você quiser, você pode pintar, se você quiser uma coisa mais colorida, se você quiser, você pode colocar conchas de praia. E aí, gostou dessa ideia? Não esquece já de me seguir, curtir, comentar e já compartilhar esse vídeo, tá bom, galera? Foi um vídeo bem pequenininho, apenas pra mostrar essa dica pra vocês, que vocês podem fazer aí na sua casa. Então, até a próxima. Valeu, minha galera! E aí, o que foi a minha casa? Tá bom? Obrigado.